Olá amigos, meu nome é Angelo e esse é mais um vídeo da série sobre desenvolvimento cross-mobile utilizando o C Sharp aqui com o Zemany. Hoje, qual que é a minha proposta? A minha proposta é mostrar como que a gente faz uma list view agrupada e ainda de quebra coloca uma caixa de busca, uma search bar. Essa tela é bem interessante porque ela é bem simples para o usuário. Se você tem uma lista muito grande, você consegue agrupar, como a gente está mostrando aqui. Eu tenho uma lista de livros e estou agrupando por autores. Eu tenho aqui Paulo Coelho, eu tenho José de Alencar, enfim, vários autores eu estou agrupando e eu consigo filtrar. Por exemplo, eu quero colocar aqui os livros que contenham ou título ou nome do autor, J.O. Ou então para ser os que tem, sacanagem, deve ter bastante, mas por exemplo, Paulo Coelho. Então quem tem Paulo? Quais são os autores que tem Paulo no nome? João Paulo, Paulo Coelho e aqui a gente já consegue fazer esse filtro. Beleza? É bem simples o exemplo, é bem simples e o resultado eu acho que é muito legal. Isso para o usuário é bem simples, bem intuitivo. Com certeza ele vai gostar. Beleza? Então acompanha aí como é que faz. Beleza, né? Xemina Studio aberto, criar uma nova solução Xemina Studio, Xemina Forms. Vou colocar aqui de lista agrupada app. A gente seleciona aqui o iOS e o Android. Next, né? Create, ele vai criar para a gente. Está adicionando os pacotes, né? Beleza. Essa nova versão do Xemina Studio adiciona um projeto a mais aqui de teste. Eu vou remover, só para não confundir, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre ele, tá? E uma coisa que é importante, sempre que tiver atualizações de pacotes, é legal a gente atualizar. Geralmente vem correções de erros, vem melhorias, né? Muitas vezes vem novas features, vem novas funcionalidades. Então vale a pena a gente sempre manter atualizado esses pacotes. Deixa eu atualizar aqui também. Perfeito. Bom, o que o nosso app faz? Ele mostra uma listagem de livros, certo? Agrupados por letras, né? A, B, C, D. Se a gente reparar, na coluna vertical do iOS, não mostra todas as letras do alfabeto. Por quê? Porque, por exemplo, não tem nenhum livro que comece com a letra W, ou Y, ou, sei lá, Z. Então, eu só vou mostrar as letras que contém livros, né? Digamos assim, no agrupamento, né? Para isso, a primeira coisa que eu vou criar é uma classe que vai me representar um livro. Um empty class. E aqui eu vou dar um prop, string, nome, nome do livro, prop, string, autor. O livro tem um nome e um autor, beleza? Na lista agrupada, inicialização, a gente vai primeiro criar aqui, deixa eu criar, uma tela, né? Vou dar MyPage mesmo. Opa, criei errado. Desculpem. Vamos lá, remover. Eu vou criar aqui uma View, mas não pode ser esse cara, tem que ser esse aqui, MyPage. Beleza. Certo? Então, na inicialização do app, eu dou o New MyPage. Podia ser o nome que você quisesse. Criei dessa maneira. Bom, aqui eu já não mexo mais. Tranquilo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa, eu vou simular aqui uma requisição, né? De livros. Você poderia ir num API REST ou num banco de dados interno, tal, pra fazer esse tipo de coisa. Mas aqui, pelo exemplo, eu vou apenas simular como se fosse uma requisição. Deixa eu colocar essa coisa aqui em cima. Eu já tenho aqui, vou dar um control V. Pra adiantar, eu já tenho aqui um conjunto de livros selecionados, né? Eu apanhei alguns na internet e coloquei aqui pra facilitar. O que ele vai fazer? Ele vai jogar na variável aqui, de classe, uma lista de livros. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou criar uma classe. Eu não vou criar aqui, não. Eu vou criar uma classe com arquivo separado. Até porque essa classe é interessante você até reaproveitá-la. Eu vou chamar de GRUPE. Beleza? Eu também tenho uma colinha dessa classe aqui, pra facilitar. Mas eu explico pra vocês, porque ela é bem tranquila. Certo? Olha que interessante. O agrupamento, ele se dá basicamente por duas... Por duas... Dois pilares aí, digamos assim, né? O primeiro, a chave, que seria... Opa, eu copiei a mais aqui. Legal. Por isso, seria a chave e a lista de itens. Então, por exemplo, a chave é a letra A. Quais são os livros que começam com a letra A? Aí eu tenho uma lista de itens. Letra B. Quais são os livros que começam com a letra B? Uma lista. Então, o agrupamento, ele representa apenas uma chave. A, por exemplo, e os livros da letra A. E esse grupo, ele herda de Observable Collection, que é uma coleção. Eu adiciono a essa coleção uma chave chamada Key. Que é a minha chave de agrupamento. E essa chave é genérica. Porque eu posso, por exemplo, agrupar por números. Um. Quais são os livros? Sei lá. Algum itens que tem um. Ou a primeira letra só de cada livro é um char, né? Ou o exemplo também que eu vou fazer, que é agrupar por autores. Então, aí essa chave seria string. E esse genérico de T item é o item em questão, que no caso vai ser um livro. Então, a chave vai ser, no nosso caso, A e uma lista de itens de livros que comecem com a letra A. Simples, né? Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um método aqui. Um public enumerable. Certo? Aí, esse retorno vai ser o retorno de grupos. Grupos de livros que estão agrupados pela primeira letra. Então, eu vou colocar aqui, listar. Ok? Então, como eu expliquei, cada grupo representa uma chave e uma quantidade de livros. E aí, essa lista vai ter N grupos. Se você conhece um pouquinho de link, né? A gente vai usar aqui o próprio grupo by do link para ficar mais fácil, né? Então, eu vou dar um return. From livro in this.livros. Certo? Eu vou dar um order by livro. livro.oppa livro Ah, ele insiste em colocar em mal. Mas eu coloquei. Livro.nome Estou ordenando pelo nome do livro. Certo? Grupe Opa! Eu vou começar o agrupamento agora. Grupe Livro By Agora que está a coisa interessante, ó. Nome Zero Então, eu estou agrupando pelo primeiro carácter do nome do livro. E vou jogar dentro de uma variável que eu chamar de grupos aqui. Certo? E aqui eu dou um select, o que? New Grupe Que é um char Que é um livro. E no construtor eu passo o que? Nesse grupos Eu tenho um key Certo? Uma key Opa! E eu passo O grupos mesmo. Entenderam? É isso mesmo? Ah, grupos É isso aqui mesmo. Acho que... Deixa eu dar uma compilada nesse cara aqui. Ah, peraí, ó. A gente precisa adicionar aqui O ponto Link Acho que agora vai Boa! A gente tinha que adicionar o namespace e link aqui pra funcionar Basicamente eu estou fazendo o que? Estou pegando a lista de livros Esses caras aqui Estou ordenando pelo nome Certo? Se você tiver certeza que a lista já está ordenada pelo nome Você não precisaria fazer isso, né? Você economizaria processamento E eu estou dando um group by Eu estou pegando o livro Agrupando pelo primeiro caractere do seu nome E jogando essa variável grupo Essa variável tem uma chave também Que é a key Que nada mais é do que esse caractere aqui E os grupos aqui Nada mais é do que A lista de livros Que começam com a letra em questão No caso aqui vai ser A Beleza? Então fiz isso Agora a gente precisa renderizar na tela Vamos começar fazendo o que? Vou começar criando aqui Um stack layout Certo? Eu vou aqui nesse stack layout Dar uma Uma argenzinha Page na verdade Vou dar um page Esquerda 5 Topo Topo 20 Aí a gente dá aqui Direita 5 E aqui eu vou colocar 5 No rodapé Beleza? Eu vou colocar um search button Search bar A gente já vai brincar com esse carinha aqui Também, né? Que vai ficar legal E aqui eu vou dar o nome de Busca Na nossa lista List Tiviu Opa Eu vou dar um nome Sugestivo, né? De lista Certo? Agora eu preciso configurar a minha lista Para dizer que ela tem agrupamentos Tão simples quanto fazer Is grouping enabled Certo? E eu falo que é true Falo, ó Tem agrupamento aí Agora eu preciso fazer algumas configurações também Que é Em cada quebra Em cada grupo Eu preciso dar Dizer qual que é o texto que eu vou mostrar Eu tenho basicamente duas propriedades aqui Esse grupo display binding Que é onde eu vou mostrar O que que eu vou mostrar Naquela barrinha, né? Que agrupa Eu vou fazer um binding De Key Que esse key aqui É o nosso Nossa chave aqui, certo? Que eu estou mandando agrupar Ora vai ser Um char Ora vai ser O nome do autor Poderia ser o número Poderia ser o que você quiser No iOS No 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 iPhone A gente tem aquela barra vertical, né? Que fica A direita Com todas as letras disponíveis Como que eu mostro isso? Um group Short Name Binding Eu acho um pouco estranho isso Porque Eu achava que essa variável Essa propriedade Poderia ser Uma Um boleano Se eu mostro ou não mostro Por quê? Eu não consigo imaginar Uma situação Na qual eu tenha Um grupo Que eu vou mostrar A letra A lá em cima E na vertical aqui Eu mostro outra coisa Entendeu? Eu não consigo imaginar o exemplo Mas de qualquer maneira A gente vai bandar Pelas mesmas Propriedades Pela mesma propriedade Se você acompanha meu canal Muito provavelmente você viu O vídeo que eu fiz Mostrando como a gente Customiza uma liste view Né? Então Eu deduzo que Que você Entenda Facilmente Template O que eu vou fazer aqui Eu vou customizar O item Cada linha da liste view Isso é bem simples Se você quiser Depois eu vou deixar o link Você consegue Assistir aí E eu vou fazer um text cell Então quer dizer A minha lista Os itens da minha lista Vai ser do tipo Text cell Que na verdade É uma linha Que tem Um título E um subtítulo Esse título Fica na propriedade Text A gente vai dar um binding No nome do livro Certo? A linha mais forte A maior vai ser o nome do livro E a detail Que é menorzinha Vai ser O autor Simples assim Beleza? Vamos no code behind O que a gente vai fazer aqui Eu vou dar um Dis.lista .itemsource Igual a Dis.listar Basicamente é isso Depois que ele carrega Essas variáveis aqui Ele faz o agrupamento E joga no item source Que é os itens da lista Ele vai quebrar Pelas chaves E depois vai mostrar Esse template aqui Bonitinho Beleza? Vamos ver se isso funciona Vamos rodar aqui Olha que bacana Mostrou Então o que eu estava explicando Lá sobre as chaves Essa letra A Está vendo? É o que representa aqui também A B Se eu toco aqui no B Por exemplo Ele mostra o B O G Ele vai no G Isso são essas Propriedades aqui Entendeu? Por isso que eu falava Que a gente poderia ser um boleano Que true ou falso Para dizer Se eu mostro essa barrinha aqui Ou não mostro O fato é que A gente precisa colocar Esses dois caracteres Mas a gente já teve aqui Opa Deixa eu colocar aqui no meio É A listagem Bem legal Certo? Vamos lá Colocar Para mostrar no Android Vamos ver como funciona No Android Está rodando aqui Vai abrir o emulador Está abrindo aqui Já está fazendo deploy Vamos lá Mostrou aqui o nosso app Né? Nesse caso não mostra Aquela barrinha lateral Mas a gente já tem aqui Os itens agrupados E aqui a gente também Está na nossa busca Que a gente ainda não implementou Eu já mostro como a gente faz isso Então a gente tem aqui Letra M Marmoto Memórias de um Sargento de milícias Os caracteres especiais Acho que não estão lá No arquivo que eu baixei Mas tudo bem Beleza? Bacana, né? E agora Vamos fazer A nossa busca funcionar Aqui a gente tem um placeholder Que é aquele texto De marca d'água Né? Vamos colocar aqui Buscar E aqui A gente implementa Esse filtro O algoritmo Para isso O que eu vou fazer Vai ser Bem simples Porque também Não quero aqui Eu quero apenas mostrar Como que a gente Utiliza esses controles É aí a sua necessidade Que vai Demandar aí A complexidade Do algoritmo Busca Eu tenho um evento Que é Text Changed Que indica que é Que ocorre Opa, não Não quero assim Eu quero que ele me crie O evento Que é um evento Que é disparado Toda vez que o conteúdo Do texto Da minha caixa de texto É alterado Certo? Então Vamos começar É o seguinte Eu preciso filtrar Esses livros Né? Para depois Agrupá-los Eu vou começar Aqui Com String Filtro Maravilhas Do C Sharp Tem o Optional Certo? E aqui Eu vou fazer Var Livros Filtrados E aqui Eu vou fazer Diz Ponto Livros Ponto Where E aqui Eu vou filtrar Por exemplo O nome Ponto Deixa eu dar um To lower Né? Pra gente De repente O cara pode ter Tá com Shift apertado Né? Pra tá Maiúscula Minúsculo Contens Filtro Ponto To lower Lógico Isso aqui Você pode melhorar Conforme a sua necessidade Aí Não tem Não tem por que Você Manter esse algoritmo Porque Dependendo da quantidade De livros Que você tiver Isso aqui Vai ficar Vai ficar Vai ficar bem lento Certo? Então eu vou fazer Aqui Opa Ou Deixa eu fechar Aqui Fazer a busca Pelo Pelo autor Também Né? Autor Ponto To lower Ponto Contens E aqui Eu dou um Filtro Ponto To lower Né? A expressão Ficou bem Bem grande Aqui Mas É Eu acho que dá pra você entender Enumerable De livro Porém A primeira A primeira Lista que a gente Passa aqui Ela vai vir vazia Então a gente tem que fazer uma melhoria Nesse algoritmo aqui Né? O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro dizer Que esse cara Inicializa Com os itens Já existente Já existente E eu dou um if Sim Ponto Snore Empty Se o filtro For informado Aí O que que eu faço? Eu filtro E esses livros Filtrados Serão Utilizados Aqui pra mim Beleza? O que que eu fiz? Eu criei uma variável de filtro Se eu preencher Alguma coisa Eu filtro aqui E utilizo o resultado Dos livros Filtrados Pra agrupar Se não Ele mantém a quantidade Mantém os livros Que já existiam Quer dizer Por que que eu não posso Aplicar o filtro aqui? Porque como essa variável é global Toda vez que eu filtrar Eu vou remover Os livros Entendeu? E aí Eu vou fazer um filtro Do filtro Do filtro Acabaria não funcionando É uma lógica bem simples Você pode aplicar Aí No O algoritmo Que você necessitar Dependendo aí Da sua necessidade Você vai Customizando esse cara Beleza? Então aqui O que que a gente vai fazer? Eu vou Dar um Diz Ponto lista Ponto item source Opa Igual a Diz Ponto listar E o filtro Nada mais é Do que Diz Ponto Busca Ponto Text Poderia fazer um filtro Pra Começa a filtrar A partir do terceiro Caracter Se for Maior Que O cara Tem que digitar No mínimo Três caracteres Pra filtrar Aí vai A sua Regra De negócio Se tudo Der certo E nada Der errado Isso aqui Tem que Funcionar Vamos setar Primeiro O iOS Olha lá Bom Aqui Tá filtrando Eu vou Agora Colocar Aqui Por exemplo Paulo Coelho Olha Então Eu já fiz Aqui Letra P Então Ele tá mostrando Todos os Livros Que tem A letra P Esse aqui Tem A paixão Certo Gíbia Gasparetto Tem a letra P Paulo Coelho Tá aqui Então Eu vou Colocar Paulo Então Ele pegou Todos os Livros Que tem Um autor Ou título Com Paulo Legal E se eu Clicar Aqui Ele limpou A caixa E faz O filtro De novo Beleza Interessante Né Isso aqui É bem Útil Né Isso aqui Vale muito A pena Eu tô fazendo Um projetinho E isso aqui Caiu como Uma luva Esse tipo De filtro Vamos ver Funcionando No nosso Querido Android Ele vai fazer Deploy Deploy Pra gente Mesma coisa Né Vou colocar Aqui Paulo Paulo Coelho Tá aqui Mostrando Paulo Coelho Autor Brasileiro Que eu Prefiro Mais como Compositor Com Raul Seixas Do que Como Autor Mas É Questão De Gosto E Funcionou Como a Gente Esperava Beleza E a mudança Que a gente Pode fazer É Qual É A gente Tá agrupando Por qual Chave Pelo Primeiro Caractere Do nome Do livro Mas Mas eu Quero Agrupar Por Autor Né Então Eu Vou Ordenar Aqui Por Autor E Aqui Eu Mando Ele Agrupar Por Autor Opa Só Que O nosso Grupo Não tem Mais Um Char Como Chave Ele Tem Que Ser Um String Porque O Autor É Um String O nome do Autor E O que A gente Precisa Fazer Eu Mostrar Um Negócio Que Fica Meio Bizarro E Você Vai Entender Essas Duas Propriedades Aqui Olha Olha Que Negócio Opa Tá Um Animal Aqui Obviamente Errou Né String E Aqui Boa Vamos Lá Agora Vamos Mostrar Aqui Tá Abrindo Olha Olha Que Negócio Bizarro Né Porque Ele Mostrou Todos Os Autores Que Eu Tenho Tá Vendo Aí Eu Clico Por exemplo Jô Soares Tá Aqui Tá Meio Bizarro Aqui Os Caracteres Por Caso Da Onde Copiei Né Eu Não Quero Mostrar Esse Cara Aqui Né Então O que Que A A Gente Faz A Gente Vem Aqui E Tira Essa Chave Lembra Que Eu Falei Que Era Legal Ter Um True Ou Falso Era Disso Que Eu Me Referia Então Quando A Gente Mandar Rodar Novamente Olha Que Bacana Ele Vai Agrupar Bonitinho Então E Como Que Funciona Por Exemplo Ana Tá Aqui As Esganadas Tem Ana Jô Soares Cancel E A Gente Pode Ver Por Exemplo Vamos Ver Aqui Um Cara Que Tem Muito Jô Soares Tem Dois Livros Xangô E As Esganadas Aqui Por Exemplo José De Alencar Irassema Guarani E Assim Sucessivamente Paulo Coelho Tony Bellotto No Buraco Ziba Gasparetto Etc Tá Filtrando Certo E Beleza Vamos Ver Como Funciona Isso No Android Para Finalizar Aqui Vai Vai Abrir Mesmo Esquema Legal Né Esse Tipo De Tela Eu Acho Que É Bem Simples De Se Fazer E Tem Um Resultado Muito Bom Você Poder Ter Uma Caixa De Busca Filtrar Então Você Acaba Dando Uma Usabilidade Legal Pro Seu App Vale Muito A Pena A Dica Que Eu Dou É Primeiro Pense Nesse Algoritmo De Uma Maneira Que Ele Não Prejudique O Desempenho Isso Aqui É Só Para Para Efeito De Testes Entendeu Então É A Proposta Quando Eu Faço Os Vídeos Não É Mostrar O Jeito Mais Otimizado O Jeito Mais Pode Ser Que Eu Faça Um Vídeo Usando Um Pouco Da Experiência De Desenvolvimento Falando A Melhor Maneira De Fazer Isso Até Então Estudando Por Causa Disso 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 É Esse Caminho Mas É Interessante Você Analisar Bem A Sua Necessidade De Aplicar Eu Fiz Um Filtro Certo Bem Simples Eu Fiz Mas Tem Ocasiões Que Você Vai Precisar Agrupar Então Acho Que Essa Estratégia De A 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 Beleza E Por Que Eu Não Fiz Em MVVM Porque Uma Frustração Muito Grande Foi O Fato Do Search Bar É Não Ter É Uma Bindable Property Que Seja Acionada No Momento Que Eu Mude O Texto O Que Acontece Na Verdade Sim Tem Mas Quando Limpar Toda Caixa De Texto Essa Propriedade Não Era Lançada Então Eu Não Conseguia Por Exemplo Ao Clicar No X Né Deixa Eu Pegar Aqui Mostrar De Novo Aqui Porque Senão Vai Parecer Papo De Louco Né Vai Abrir Aqui Eu Vou Explicar O Por Que Quando Eu Digito Alguma Coisa Eu Poderia Muito Bem Fazer Esse Bind Só Que Quando Clicasse Aqui Em Cancel Ele Não Disparava O Evento Né E Aí Eu Até Pesquisei Um Pouco Mais Vi Que Algumas Pessoas Falaram A Respeito Disso Mas Não Vi Nada A Respeito De Se É Um Erro Se Controle Eu Criei Um Controle Disso Então Você Pode Expor Esse Evento Também Como Abided Property E Aí Quem Sabe Eu Posso Até Melhorar Esse Vídeo Fazendo Isso Mas É Por Isso Que Eu Não Fiz MVVM De Qualquer Maneira É Bem Simples A Gente Viu Que Meia Dozel Linha De Códigos Basicamente Essa É A Regra Que Eu Tenho O O Resto É Simplesmente Para Preencher Os Livros Mas Enfim Eu Espero Que Você Tenha Entendido A Proposta Do Vídeo E Se Achou Útil Por Favor Dê Um Like Dê Um Compartilhe E Espero Você Acompanhando O Canal Certo E Até A Próximo Forte Abraço Falou Tchau Tchau